e aí pessoal beleza aqui é o Weber do canal Flora Mel pessoal antes de mais nada já vai aí se inscreve no nosso canal né deixando o seu like né e ative o sininho para que as notificações cheguem para você pessoal beleza hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a produção de própolis pessoal que que aconteceu essa caixa aqui é a caixa de número 7 que a gente vem fazendo as colheitas né tem vídeo dela aí acho que dois vídeos no canal né da super produção de mel pessoal dessa coméia pessoal e hoje eu quero deixar aqui para vocês né como que se estabelece uma produção de própolis pessoal eu aqui todo ano depois da colheita do mel né que vem o período da chuva a gente faz o processo aqui de colheita de própolis né os manejos para colher própolis pessoal então o que que acontece nessa coméia aqui ó de número 7 a gente estabeleceu já para ela produzir própolis né então vamos ver pessoal se ela vai produzir própolis para nós a semana que vem daqui cinco dias nós vamos voltar aqui e vamos ver se ela preencher esse vazio aqui ó se puder pegar de perto aqui fazendo favor e aqui pessoal ó tá vendo que ficou uma fresta vazia olha e as abelhas estão aqui ó já cuidando dessa abertura né que foi provocada racionalmente aqui por nós né e aqui ó existe um sarrafo aqui ó de um centímetro e meio dois né que você pode estar trabalhando eu por exemplo pedi para cortar na madeira de cedro né que é uma madeira que o cupim né ela enxerga menos né ela prefere menos né então eu não banhei essa madeira você pode banhar fazer a fritura né impermeabilizar ela para que o cupim não pegue essa madeira né então é isso aí pessoal vocês viram aí né e como que eu faço isso pessoal é muito simples né depois que o período chuvoso chega né que a florada vai embora a gente vem cá e alimenta a abelha né como que você vai fazer isso eu alimentar abelha aqui uma vez a cada 15 dias com um xarope o bifo proteico para que para que a população de abelhas permaneça né ela se permaneça e não caia essa população de abelhas pessoal porque que acontece se você não alimentar suas abelhas no período da entre safra né que agora o período de chuva para nós você vai definhar esse enxame se você não cuidar dessa abelha essa abelha vai definhar né então o trabalho nosso de apicultor é cuidar das abelhas pessoal então tá aqui ó chega mais perto aqui Thaís fazendo favor pessoal a Thaís hoje está segurando o celular para nós porque nós não trouxemos tripé né Thaís dá um oi para a galera aí e aí pessoal tudo bem olha aqui pessoal aqui é um sobrenim eu deixei já pronto né para o vídeo não ficar prolongado o que que eu faço esses quadros tão vazio aqui pessoal ó vamos mostrar aqui de perto para o pessoal entender Thaís olha aqui ó esse esse sobrenim pessoal desde o último vídeo do canal a gente não colheu mais mel dessa caixa e hoje a gente veio cá a gente fez o que Thaís a gente fez o que aqui hoje uma colheita olha aí pessoal como é que tá de mel isso aqui é floral tá vendo pessoal eu não alimentei essa abelha aqui ainda essa caixa de número 7 porquê pessoal tava tendo uma florada ainda tá tendo a florada ela não vai 100% embora tem vídeo no canal aí que eu já expliquei o que que acontece na nossa região se não chover porque há uns 15 dias para trás aqui a chuva não veio já era período de chuva né e floriu né tem muita flor na nossa região como pombeiro né tem alguns cipós aqui que floresce que não é o cipó uva né e principalmente o pombeiro né que ele traz uma carga de néctar muito grande também então o que que acontece esse mel ele veio porque não veio a chuva agora que nós entramos no período chuvoso as abelhas não carrega néctar não carrega minha florada também 99% da florada vai embora agora agora já é um período crítico de entre safra né mas a gente ainda conseguiu colher aqui por volta dos 18 kg de mel né pessoal então vamos lá vamos voltar aqui para comer olha aqui pessoal esses quadros aqui ó tão vazio tá vendo vazio eu coloquei aqui porque igual eu falei se a florada se a chuva parar e der um pico de florada tipo matar pasto que tem ainda para florear aqui né a gente colhe mais alguma coisa e essa população de abelha que é imensa que está acompanhando aqui a carga é o ninho e o sobre ninho né então é muita abelha pessoal se eu não ceder espaço se eu não der condição de espaço para ela ela vai puxar realeira e vai chamar boa parte dessas abelhas então isso aqui eu faço todo ano e através dessa desse manejo que eu faço aqui pessoal eu também alimento quando a chuva começa a intensificar pessoal quando a chuva começa a vir com mais força certo ou é bem e tira uma dúvida aqui do pessoal é nesse nesse sobre ninho aí de cima que você colocou os tarrafos para produção de próprios você deixa o mel ou não ah eu tava esquecendo de falar com o pessoal aí não é isso aí é o grande segredo taís eu ia chegar lá né eu ia chegar lá vamos lá vamos falar já vamos contar com o pessoal então tá isso não é que funciona isso aí né que que eu fiz pessoal eu não levei todo mel embora acabando a explicação já finalizando aqui é o sobre ninho eu não vou desmontar por causa da pilhagem certo eu já deixei pronto já expliquei para vocês aí como é que faz gente e outra coisa podem perguntar podem fazer perguntas aí né taís que a gente vai responder você aí pessoal às vezes a gente não responde na hora né que a gente tem outras atividades também mas é um melhor para nós poder né compartilhar aqui do nossa da nossa experiência da nossa pequena experiência para vocês então façam as perguntas gente entendeu vamos lá taís vamos explicar para o pessoal então né pessoal chega aqui perto taís que eu vou contar o grande segredo da produção de próprios eu organizei os quadros né e aqui nos cantos pessoal ó que a taís perguntou né eu deixo esse quadro aqui ó o mel ta vendo o mel lá pega de pertinho pessoal vê ó eu vou fazer melhor para o pessoal ver olha lá ó o mel ó pessoal olha aí olha só o mel maduro esse mel não tá verde ó tá vendo pessoal ó maduro ó hoje tá por volta aqui de uns 35 graus 36 graus tá de sol aqui hoje não tem chuva aqui já faz dois dias e a gente veio para o apiar para fazer esse manejo então pessoal tá até perculando já o mel aqui ó entendeu mas isso não quer dizer que o mel que ainda tá verde isso aqui já é um mel maduro eu já expliquei também no canal que se você balançar o quadro sobre os quadros e não respingar tranquilamente você pode colher o mel levar esse mel para a casa de extração beleza vamos voltar aqui ó deixa esse quadro aqui de mel beleza deixa ele daqui do lado e outro aqui do outro ó vou levantar aqui do lado direito né olha aqui ó tem um melzinho lá no fundo olha tá vendo aqui o mel pessoal já tá bem pouco o que que acontece esse mel aqui as abelhas vão entender a gente colocou o sarrafo as abelhas vão entender as abelhas que estão puxando a própria tecendo aquela fita de própria elas vão entender elas vão entender que elas têm que proteger tanto esse mel desse lado e desse outro tanto as cria também o mel que tá desse lado e desse outro e as cria que tá aqui no sobraninho pessoal é aí que ela vem faz o que ela puxa aquela fita de própria para que pessoal para qualquer predador seja besorro seja qualquer praga florídeo lagartixa não adentra a colmeia entendeu esse é o grande segredo beleza da propice bruta na colmeia pessoal beleza 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 Tchau.